O ponto de partida é a noção de que fotografia, na sua essência, é escrever com luz. E luz é exatamente o que buscamos. O épico é uma narrativa grandiloquente, conta uma história antológica que vale a pena ser contada. Imagens. Contam uma história? Desde o século XX, são elas que compõem nossas narrativas épicas. E podemos facilmente aliar o antigo com o novo. Repensar, retransformar e refazer. Então estava dado o nosso desafio. Música 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 Música